Olá, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Augusto e nós vamos continuar o gameplay de Gran Turismo 4, o Gran Turismo Mode. Então, essa vai ser a parte 3 e eu já estava pensando em usar aquele Auto Bianchi, aquele carrinho da marca Auto Bianchi, para jogar aquelas corridinhas de carros bem levezinhos, carros pouco potentes, né, para ajudar a fechar os beginner events ali. Então tá, nós vamos dar uma melhoradinha nesse carro, porque da outra vez que eu tentei correr com ele, ele não saiu muito bem. Vamos ver então. Redução de peso é importante, né, o carro se comporta muito melhor nas curvas, ele fica mais ágil, assim, com menos peso. E sobrou sete mil, sete mil e oitocentos e trinta e sete. De repente eu vou no engine, né, no motor. Vamos comprar o racing chip. Vou comprar uns escapamentos aqui, de corrida. Ah, isso aqui não dá. Ah, então assim tá bom. Acho que assim ele já vai se comportar muito melhor na corrida. Dessa vez eu vou tentar correr um pouco melhor também. Então tá. Eu acho que vai fazer uma boa diferença isso que eu fiz. Especialmente a redução de peso. Olha só. 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 Vamos tentar pegar o vácuo. Olha só. 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 Vai ser bem tranquilo. Eu tô alcançando primeiro. Bem melhor esse carrinho. mais leve assim. Ele tá desempenhando muito melhor. Acho que valeu a pena investir. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Uma por aí. . 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 Última volta agora. Depois tem só mais duas corridinhas nesse evento aqui. E aí a gente já termina ele e vê que carro a gente ganha. Provavelmente vai ser um carro pequenininho também. Bem melhor. Outra vez que eu tentei, esse evento aqui não deu muito certo. O carro estava muito pesado. A relação peso-potência estava baixa. Muito peso, pouca potência, mas agora está bem melhor. Está desempenhando melhor. 2 mil pila. Tzucuba. É um circuito interessante também. Com esses carrinhos acho que vai ser legal de correr em Tzucuba. Esse Mazdinha AutoZam AZ. Acho que vai ser legal de correr em Tzucuba. 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 Então, vamos lá. Terceiro colocado, estamos chegando neles, quer dizer, eles estão um pouco longe, mas dá para chegar. Vamos lá. 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 Acho que eu freio demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô pensando de repente correr aquele evento dos Mazda RX-8 de novo, pra eu juntar uma grana, porque daí eu ganho de novo aquele Mazda RX-8 de corrida, aí eu vendo ele, porque eu já tenho um, né, não preciso ter dois, aí eu vendo e junto uma grana, né, pra poder melhorar os carros e tudo mais, acho que é isso que eu vou fazer. Mas vou tentar dar uma melhoradinha nesse aqui, terminar esse evento primeiro, né. Tchau, tchau. Vamos tentar de novo agora, vamos ver se dessa vez eu consigo chegar mais perto lá dos primeiros, eles se afastaram e eu não consegui alcançar mais. Vou tentar largar um pouco melhor, de repente. Essa embreecha, tomara que faça diferença, né, eu acho que vai fazer, mas só correndo pra ter certeza, né. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aqui dá pra fazer pé embaixo, só virar que o carro já vai meio que, né, ficando um pouco mais lento na curva. Não precisa frear, é só... Aqui precisa, né. Essa curva aqui precisa frear, mas... Tem uns lugares da pista que dá pra fazer pé embaixo e eu tava freando, não precisava, né. Vamos ver se agora eu alcanço primeiro. Eu não sei se é impressão minha, mas realmente a troca de marcha tá melhor agora. Lento, né? Quero ver, cara. Tchau, tchau, tchau. Oi, amor. Lou让heira. Tchau, tchau, tchau. Quero ver, mano. Tenta pegar o vácuo. Acho que está longe ainda para pegar, mas vamos tentar. Estou chegando. Tenta pegar o vácuo. Tenta pegar o vácuo. Tenta pegar o vácuo. De repente um Viper GTS vai competir em outras competições. Aqui está difícil. Vamos ver se esse de corrida aqui pode participar. Acho que não, porque ele tem pneu de corrida, mas eu posso até comprar um pneu normal para ele. Um pneu Sport. Vamos ver. Não, não tem restrição de pneu. Vamos correr com ele então, só para se divertir mesmo. Eu consigo outro desses e vendo. Daí sobra bastante dinheiro. Dá para investir de repente no Viper GTS. Já estou pensando porque estou louco para usar o Viper GTS em corridas. É um carro muito legal. Então é isso. Vamos lá. É, não vai ter nem graça, né? Em termos de dificuldade vai ser facílimo. Vai ser um passeio, né? Fiz meio por fora a curva, mas mesmo assim o carro é tão mais potente que passou igual. É um carro. É um carro. É um carro. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é bem ligeiro então. Vai ser um bom campeonato para juntar uma grana. Vamos lá. 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 Esse carro tem a mesma pintura do 787B, que é aquele protótipo de corrida dos anos 90, muito legal aquele carro. Acho que é anos 90, não tenho certeza. Depois vocês vão ver o Mazda 2787B. É um carro muito bom de guiar também. Eu gostava também do Toyota GT1, que tinha no Gran Turismo 2 de Play 1. Aqui também tem esse carro. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Eu já estou terminando a reta e eles nem chegaram na reta ainda. Essa freada foi boa, acho que foi bem no ponto certo. Deu tempo de se preparar para a curva. Tchau. 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 Qual é o próximo circuito? Ele é o capitão. Isso é legal também. Ele tem umas diferenças de níveis. Às vezes tem umas subidas, umas descidas. Isso é bem interessante. Essa parte tem uma freada brusca. Uma paredão ali. E continua. O carro fica balançando. Mas é um circuito bem divertido. Depois eu vou praticar nele. Com esse carro aqui e com outros carros também. Devemos pegar o Viper GTS e ficar treinando nesse circuito aqui. Vai ser bem legal. Tentando fazer uma volta bem rápida. 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 O único problema com ele é se tu sair da pista com alguns pneus e tu acelerar basicamente, ele dá uma virada, tem que tomar cuidado. Mas ficando dentro da pista ele desempenha muito bem. Isso é o que eu não posso fazer. Daí eu perco o controle do carro. É, foi tarde. Acho que só falta uma corrida agora. Isso ocupa de novo. 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 Última volta. Isso ocupa de novo. 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 Isso ocupa que você comumente do carro e o carro prêmio. Quanto é que será que é 450 mil que eu vou ganhar vendendo ele? Será que 200 mil? Vamos conferir agora Porque eu não vi quanto é que ele vale Ó, abrimos uma pista nova Ó, 116 mil já, é bastante grana Vou fazer aquilo que eu disse, né? Vamos lá na Dodge E vamos conseguir o Viper TTS Prateadinho, assim, misturas azuis E já vamos experimentar ele Mas primeiro vamos dar uma melhorada, dar uma tonada nele, né? Reduzir o peso Pra ele ficar mais ágil nas curvas, né? Freios Sempre vale a pena comprar freio, né? Freio de corrida Esse chip aqui também, vale muito a pena comprar Escapamento também Transmissão Drive shaft Ah, é difícil de entender, né? Transmission to the differential on the rear axis is the propeller shaft This is replaced by a lightweight carbon composite shaft Vamos comprar essa embreagem aqui Isso aqui também Olha, eu já gastei quase tudo o dinheiro Mas esse Viper vai ficar muito bom de usar Engraçado, né? Engraçado, né? Não tem eventos da marca Dodge aqui Mas eu vou, acho que nos American Events Ou podia ir, deixa eu ver Vamos ver os Professional Events Acho que eu vou nos American Events E vou correr no All American Championship Não, não, não Peraí, não Stars and Stripes Hot Rod Competition Muscle Car Acho que Stars and Stripes aqui Vai ser interessante Tem que me lembrar de tirar os Driving Aids, né? Os auxiliares de direção Settings Deixa eu ver Vamos lá Vai ser fácil Ah, muito fácil Opa É bem diferente de guiado Mas é X8 Característica completamente diferente Esse aqui a tendência é a parte de trás Pra escorregar pra fora, né? Ele vai escorregando pra fora E você tem que manter ele na pista Assim, é bem difícil Quer dizer, mas dá pra aprender, né? Tem que se acostumar Ele patina bastante Mas ele tem uma aceleração muito boa Torque muito alto, né? Torque muito alto, né? Esse evento é só três corridas, então vai ser curtinho e a gente já vai ver um carro novo aqui. Tchau, tchau. 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 É só ver ali no gráfico, ali na esquerda. Então, provavelmente eu vou conseguir uns pneus macios para frente e uns normais ou hard para os pneus traseiros. Ou pneu normal na frente e pneu hard para trás. Isso se o desgaste for tão diferente na frente e atrás, se for só um pouco mais de desgaste atrás. Tem que testar, né? E só pensando adiante nas corridas mais longas assim. Ah, é dez mil cada corrida. Certo. Esse corvette é legal também. Eu não sei, tem um bugzinho ali na roda, né? Parece coisa do emulador. Ela deve ter como corrigir. Ela deve ter como corrigir. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá bem fácil essa corrida, mas eu tô me acostumando com o carro, já tô pilotando bem melhor com ele. Na primeira corrida eu não fui muito bem, com a bagunça seca ali não corri bem. Aqui em Seattle eu tô pilotando um pouco melhor, mas dá pra melhorar bastante ainda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Infineon também é legal, assim. Vamos ver. Acho que a gente vai terminar essa corrida aqui e eu vou terminar o vídeo. Daí de repente a gente vê, a gente experimenta melhor o carro que a gente ganhar em outra oportunidade. Acho que a gente vai ganhar um tamaro, mas eu não tenho certeza. Opa! Tentei ir por fora e não deu certo. A gente tem que chegar nele de novo. Ah, eu não tô acostumado com essa versão da pista. Tchau. 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 O Corvette preto parece um carro do Batman. Ali tá um Mustang. Tchau. 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 Estão mais fechadas, então estou me acostumando ainda. Às vezes acabo freando um pouco depois, mas é tudo porque eu não estou acostumado ainda. Tem que frear antes, eu sempre freio depois. Eu não estou ouvindo nem... Se os filmes vão se perguntar. Peguei... Ah, mas tem mais uma volta, eu esqueci que não era a última volta. Ah, mas tem mais uma volta. Ah, mesmo freando antes, ainda assim pode que eu saia da pista. Pronto. Vamos ver, acho que vai ser um Camaro. Eu vou ganhar Antiprise Car. Comecei mal pra caramba. Mas depois eu recuperei também. É, mas tava bem fácil a corrida. Também o meu Vapor GTS já tá um pouco equipado, então ele tá um pouco melhor que os outros. Mesmo que não tivesse, acho que não seria tão difícil a corrida. Seria possível mesmo sem as melhorias que eu fiz. Tá aí o Camaro. Claro, o Camaro de corrida, né? Então ele vai servir pra ir no All American Championship. Eu vou aqui depois com o Camaro. Vamos salvar o jogo. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos melhorar um pouco esse Vapor GTS ali, rapidinho. Vamos ver. Acho que o escapamento eu já comprei. Deixa eu ver os freios. Polimento, né? Como é que é do cilindro? Esse aqui tudo já tem. Super Charger, será que eu compro esse Super Charger? Eu acho que não. Acho que não precisa. Suspensão, vamos comprar. Não, não vai ter como. Tem só 13 mil. Pneu soft? Pneu soft, sim. Pneu soft, sim. Tô a fim de correr uma vez em Grand Valley com o Viper GTS. Aí eu faço essa corrida e depois a gente fecha o vídeo. Tô a fim de correr e paixinha. Tô a fim de correr. Tem que correr para ter osforços. Tô a fim de correr. Tô a fim de correr, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se não tivesse me atrasado ali na frenagem... Tá bom de dirigir, tá bom? É só a questão da frenagem, tem que frear bem antes com ele, né? Talvez a aerodinâmica se comprasse um aerofólio, não sei. Vamos tentar. Tipo esse, assim... Ah, fica meio esquisito. Acho que eu não vou comprar não. Então acho que ficamos por aqui, né? Eu vou salvar o jogo. E no próximo vídeo eu vou no All American Championship com aquele Camaro que a gente ganhou, né? Então é isso. Tchau. 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 Tchau.